E nós que adoramos uma novidade, uma produção, não vamos ficar de fora do mundo cor-de-rosa da Barbie até as maquiagens foram influenciadas. A maquiadora Cíndia Stefanello está por aqui para trazer alguns truques para a gente. A Daia, que é amiga, veio como modelo, né, Daia? Obrigada, Daia. Obrigada, Cíndia, por terem vindo. A Daia já está com uma parte maquiada. Explica para nós o que você pensou para a gente, Cíndia. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada pelo convite e boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu pensei em uma proposta rosa, claro, para ter a ver com a boneca. E também pensei em uma maquiagem que a gente possa, o telespectador possa reproduzir em casa, que seja fácil, até porque o tempo aqui é curto, né? E também que não deixe de ser glamurosa e até ela possa usar em alguns momentos, fazer combinações com o rosa. Sim, adorei que vocês vieram de rosa. Eu não gosto de rosa, gente. Para mim, não gosto. Então, nem tinha. Mas vocês, muito obrigada por terem entrado no clima. É a minha cor preferida, então foi fácil. Vamos lá. A Cíndia também está com uma maquiagem meio rosada, assim, né? Sim, eu já fiz meio no clima. É um pouco menos rosa, mas também está nos tons frios, tons de inverno e tal. Então, vamos lá. Você pensou e vamos lá no nosso passo a passo. Então, vamos construir o olho, porque eu já preparei a pele, sobrancelha. Um lado eu já fiz completo, se tu quiser virar um pouquinho. Então, a gente vai reproduzir esse lado do lado de lá. Então, fez a pele, como sempre, né? Normalmente. Isso, hidrata bastante antes, né? Bem importante. É bem importante hidratar para não craquelar, né? Passar um hidratante. Primeiro passo. Isso. A gente vai passar um primer de olho para saltar mais, assim, aparecer mais os tons das sombras coloridas. Então, vamos passar aqui. Eu já tinha passado a base, mas a gente passa o primer, porque ele deixa o tom da sombra mais, fica mais forte. Olha aí, como a gente sempre aprende. Esse truque aí eu não sabia ainda. Isso. É importante ter um bom primer, para quando você vai passar a sombra colorida, ele pigmenta melhor, sabe? Sim. Pode passar em toda a extensão da pálpebra. Aham. Porque toda essa extensão é onde vai a sombra. Peguei um primer branquinho. E aí fica assim branco mesmo. Esse é um primer branquinho, porque o fundinho, o início aqui, ó, no cantinho, vai ser bem clarinho. Então, eu já peguei um primer mais clarinho. Perfeito. Vamos para o próximo. Eu vou passar para o outro lado, a gente passa aí atrás delas, porque eu vou enxergar melhor, não preciso ficar olhando para o monitor. Ótimo. Então, aqui eu vou ensinar um truque. Estou atrapalhando? Para ficar bem retinho, assim, ó, ficar... as pessoas em casa talvez tenham dificuldade de fazer o puxadinho. Então, você pega o micropore, né? Tira o excesso de cola dele e cola, pode grudar que não vai sair a base. A pele já está selada, a pele já está pronta por baixo. Sim. E você cola em direção ao final, o cantinho da sobrancelha. Ah, como se fosse a marcação ali. É, do final do olho ao cantinho da sobrancelha. Como se pegasse uma régua, na verdade, pega o curativo. Isso. Já ajudou. Pode ser uma fita, só daí tem que tirar o excesso da... da colinha. Uhum. Também não muito para não ficar... Assim, ó. Ele não precisa ficar muito aguerrido. Tá. Esse é só para facilitar mesmo o nosso trabalho. E aí vamos para o quê? A gente vai pegar, então, mistura... Eu vou misturar dois tonzinhos bem clarinhos aqui. Uhum. E opaco. E vamos começar pelo cantinho interno. É, ela pegou um salmão bem clarinho, né? Um rosado quase branco e um branquinho. Isso. Só para não ficar tão branco, né, Cindy? Isso. Exatamente. E aí a gente vai adaptando o que tem em casa, né? Eu, por exemplo, não tenho esse rosadinho quase branco da Cindy, mas tenho um outro salmãozinho que é mais para o laranjinho, que é só para tirar o branco, né? Isso. E quem gosta pode usar sombras com cintilância. Ah, também. Essa é uma proposta opaca. Mas tá vendo que aqui embaixo tem tons com um pouquinho de cintilância? E é bem comum nas paletas de sombra ter tons clarinhos com cintilância. Tá. Vamos lá. Tons champanhe, rosê, salmão. Esses tons clarinhos. Então eu dou essa mistura e faço esse cantinho ficar clarinho. Olha, o primer é importante para isso. Tá grudando ali. Isso. Ok. Fazendo isso, eu já vou fazer aqui também, escolhi o iluminador, que tem um tom de rosa. É um iluminador, que ele dá um brilho rosinha. A Cindy, mesmo sendo maquiadora profissional e tendo 50 pincéis aqui, ela tá fazendo tudo com só e aí já vai adiantando, né? Isso. Vamos lá. Eu trouxe vários, mas é assim. Vamos lá que o nosso tempo tá correndo. Tem um rosto, mas sabe que... Ah, daí o iluminador lá em cima, perto da sobrancelha. Isso aqui, perto da sobrancelha a gente passa um pouquinho do iluminador. Já ficou mais rosinha. Isso, até... E agora... Mais? Só pra dar um brilhinho. Aham. Agora a gente vai definitivamente pra cor rosa. Eu vou usar esse rosa aqui. Que também... Claro, na paleta ele é bem mais forte, mas a gente vai construindo a cor. Tá. Eu vou usar um BT Velvet embaixo pra pigmentar melhor. Ó, ele também é rosinha, é chá rosa o nome. Esse produto é maravilhoso também. Esse é pra sobrancelha mesmo? É pra pálpebra. Pra pálpebra mesmo? Pra pálpebra. Que é pra fixar a sombra. Isso. Esse aí eu conheci. Ela faz um fundinho já no rosa, olha. Ele adianta bastante o serviço aqui, ó. Uhum. Porque tu construir camadas com a sombra, ele demora um pouquinho mais. Então, ó. Tá vendo? Sim. Eu já fiz a... Já ficou bonito? O fundo, ó. Já tem o iluminador, ele já encontrou aqui com o cantinho do olho. Uhum. Né? No rosa. E aí depositar. Então, o... Que seria uma sombra líquida, né? Sim. Então a gente tira o excesso, vem com o rosa da paleta. E, ó, você pode, como eu coloquei o micropore, sem problema ir até o final dele, ó. Você vem passando. Isso. Todo esse de auxiliar. Tá de auxiliar. Ó. Aí você vem encontrando o cantinho do olho. Só que você não chega até o cantinho com a sombra. Ah, não? Não, ó. Você para... Só no meio. É. Um pouquinho pra frente do meio, assim. Entendi. Mais no centro, né? Isso. Ó. O cantinho interno, você chega devagarinho, porque ele vai misturar aquele tom clarinho que eu passei... Pra fazer o degradê. Com o tom que eu escolhi. Agora a gente vai fazer um degradê que ele é de baixo pra cima. Vai ficar... Parece complicado, mas não é. É só isso que você vai escolher. É só por causa da nossa pressa aqui. Um outro tomzinho aqui. Ah. Na linha dos cílios ali. Isso. Na linha dos cílios, tá vendo? Também avança ali no micropore que ele já vai construindo. Isso. Aí, pra finalizar, a parte de cima, isso aqui é uma sombra líquida com glitter. Pode ser, delineador, o que você quiser, que eu tinha. É, tipo que nós, né, não temos todo esse material que você, maquiadora, tem. Mas pode ser um lápis preto, pode ser um delineador marrom, um delineador rosa, que eu sei que já tem, né? E faz esse delineado gatinho, igual esse que você tem, só que no preto. Não mostra muito o meu, que hoje o meu borrão inteiro. Ó. Você vai passando rente o cílio, também sem medo de errar, porque você colocou o micropore, então. Sim. Então não precisa ficar. Isso tá muito Barbie, gente. Ó. Rosa com brilho. Isso. Não, a gente não brinca. Se é pra ser Barbie... Vocês vieram preparados. Se é pra ser Barbie, a gente veio pra ser Barbie. Ó. Sim. E puxa ali um pouquinho, né, também? Puxa um pouquinho aqui, ó. Eu puxei bastante ali, pra você poder... Sabe que eu nunca fiz com o micropore e tô vendo como facilita mesmo. Que não precisa nem limpar o borrado. Facilita, ó. Olha só. Olha só. Gente, que perfeição. Fica assim. Isso aí, a gente seguiu com a nossa maquiagem de Barbie aqui. Daya já tá pronta, ainda mais linda. Vamos mostrar o nosso resultado. A Cíndia só fez o contorninho embaixo lá. Abre os olhos, por favor. Isso. A Daya ali, ó. O branquinho por dentro, né, Cíndia? Na marca d'água. Na marca d'água ali. Rente aos cílios inferiores. Aí eu esfumei com o rosa. E eu fiz um acabamento com o mesmo brilho que eu coloquei em cima. Eu fiz... Abre o olhinho aqui. Fiz um acabamento ali no cantinho. Finalizei com rímel. Rímel com esses cílios que são dela. Eu tive que quase colocar a mão pra ver se não eram postiços, mas são dela mesmo bem lindos. Obrigada, meninas. Aprendi mais um pouquinho hoje e ficou linda, bem no estilo Barbie. Nossa modelo bonita, Cíndia, eu volto sempre. Obrigada, tá? Sempre que for convidada. Obrigada pelo empenho de vocês. Eu quero mostrar aqui, ó, a nossa outra convidada também tá de... Também tá de... O que é aquilo ali? Um delineador que a Cíndia fez nela? Bem brilhosinho? Bem maravilhoso. Fecha os olhinhos pra gente ver. É só o delineador nesse... Isso. Olha como já ficou bonito. Esse... O mesmo brilhinho que eu usei, só que um tom mais claro. Nós vamos pro intervalo e a gente volta depois pra brincar um pouquinho de boneca. Eu queria mandar um beijo pra mim. Ah, um beijo. Um beijo, pode falar. Desculpa. Um beijo pra minha filha, Sophie, que tem sete anos e ama Barbie. É louca pela Barbie. Mamãe te ama, meu amor. Um beijo. Sophie? Sophie. Sophie, beijo pra você. Ó, mamãe arrasou aqui, viu? Bem Barbie. Até. Até.